Maria da Paz finalmente vai descobrir que Josiane é uma assassina em A Dona do Pedaço e a sua reação vai ser surpreendente. E o Rock e o Agno? Pra quem tá torcendo aí pra esses dois ficarem juntos, eu já tenho novidades sobre esse casal, não casal, da novela das nove da Globo. Então antes de começar a contar essas histórias de A Dona do Pedaço, eu queria que você já desse a sua curtida e que depois você compartilhasse esse vídeo com quem também gosta da novela das nove, assim como eu e assim como você. Então vamos começar! Pra quem tá acompanhando a novela das nove aí, tá vendo que o Agno, ele sai de uma relação duradoura, estabilizada com a Evelyn, a Débora Evelyn, né? A personagem da Débora Evelyn, melhor dizendo, que é a Liris. E ele assumiu agora a sua verdadeira natureza, ele é homossexual e tudo mais, pra quem tá vendo a novela sabe, e vê que a filha não aceita ele, porém ele tá se arriscando a ser essa nova pessoa que ele é, mas ele tem uma dificuldade com relação à vida amorosa dele, porque ele é completamente apaixonado pelo Rocky, só que o Rocky não dá bola pra ele, ele insiste constantemente, A Dona do Pedaço, em estar ali com o lutador de boxe, né? Então ele tenta adular ele, ele tenta dar dinheiro pro protocínio dele, enfim, todas as formas possíveis pra agradar esse carinha aí, que ele é apaixonado, mas ele só recebe rejeição, e na verdade eles são só amigos, pelo menos pela parte assim do Rocky. Ainda que tenha o Leandro como uma possibilidade de um novo romance ali, o Agno não considera ele realmente um possível namorado, ou um possível amor e tudo mais, pelo menos por enquanto. Então nos próximos capítulos, mais uma vez, ele vai tentar se declarar pro Rocky. Só que nessa altura da novela, o Rocky já vai estar completamente apaixonado pela Joana, que é, supostamente, a verdadeira filha da Maria da Paz. E aí ele vai tentar também chamar a atenção dessa moça, que também rejeita ele. Então é aquela coisa assim, um gosta do outro e eles não ficam juntos. E aí mais uma nova tentativa que o Agno for fazer, assim, de se declarar novamente, dizer que ele quer estar junto com o Rocky, ele vai dizer que eles são só apenas amigos. E aí ele vai sentir ciúmes da Joana, porque ele percebe que tem uma ligação diferente entre os dois. E aí o Rocky vai deixar bem claro que, na verdade, eles... Se não tivesse a Joana, se não tivesse a Fabiana, se não tivesse ninguém, enfim, na vida dele, nenhuma mulher na vida dele, eles, mesmo assim, não ficaram juntos, porque eles não... O Rocky, ele não sente a mesma coisa que o Agno. E aí mais uma vez o Agno vai ficar triste e tudo mais, vai ficar solitário, né? Aquela coisa toda de mais uma rejeição, mais um fora. Então o Rocky tem a ideia, brilhante até então, de conversar com o Leandro e falar assim, olha, eu sei que o Rocky nesse momento ele tá mal e ele precisa de alguém, de uma companhia. E acho que você é a pessoa ideal pra ser essa companhia dele. E ele não tá falando só nesse momento, só nessa noite, né? Ele quer que o Leandro realmente invista cada vez mais no Agno, porque ele vê uma possibilidade melhor de romance entre os dois. E aí o Leandro vai com, assim, com sangue nos olhos, né? Como dizem por aí, investir no Agno e finalmente vai realmente rolar um casal gay aí na novela A Dona do Pedaço. Agora, se vai ter beijo, se não vai ter beijo, vai ser aí um dilema que não só... O Valsir não tanto porque ele já fez uma novela que teve beijo gay e que também teve grande repercussão. Mas recentemente, pra quem tá acompanhando as outras novelas da Globo, em Órfãos da Terra teve um exemplo entre o casal feito pela Biarantes e a Ana Ju Dorigon, né? Que elas tiveram beijo entre elas na novela vetado. Então, será que vai vetar o beijo de Agno e Leandro? Não sei. Então, a gente tem que acompanhar a novela pra saber. E agora, uma verdadeira bomba vai acontecer em A Dona do Pedaço, porque, finalmente, de uma forma quase despretensiosa, a Maria da Paz vai descobrir que a Josiane foi assassina do Jardel. É uma verdadeira bomba, né? Mas a reação dela pode... Não sei como explicar. Tem gente que vai ficar surpresa, tem gente que não vai ficar. Então, eu vou contar o que vai acontecer. E aí, você me diz nos comentários aí se a Maria da Paz tá bem ou não com relação à sua postura. Então, o que vai acontecer? Só pra você ter um resumo da história até chegar nesse nível de que ela vai descobrir sobre esse segredo da filha. O Camilo, ele vai voltar a investigar esses assassinatos em A Novela da Dona do Pedaço. E aí, ele vai chegar no nome do Regis, porque a Ellen vai apostar que realmente foi o Regis que matou o amigo dela. Só que... A Ellen, ela não tem realmente uma prova. Ela acha que tá acontecendo o que foi ele que matou, porque até então ninguém sabia do caso dele com a Jo. Aí, ninguém... Sei lá. Ninguém consegue imaginar que a Jo seria uma psicopata, né? Por mais que ela seja uma pessoa muito fria, inexpressiva, enfim, em alguns momentos, ninguém consegue apostar essas fichas nela. Então, o Regis, como também foi tão mal quanto, vai ser o primeiro alvo aí de todo mundo. E aí, a Josiane vai se aproveitar dessa história e vai fazer com que o Camilo prenda o Regis, porque o Regis vai decair nos próximos capítulos de A Dona do Pedaço. Porque ele vai assinar o divórcio com relação à Maria da Paz, porque ela não quer saber dele e tal. E aí, ele vai se afundar. Então, ele volta a jogar compulsivamente e ele vai perder boa parte do dinheiro que ele tem com relação à loja que ele está tentando aí se desenvolver no mercado. Ele está indo super bem. Porém, com a falta da Maria da Paz na vida dele, que ele está realmente apaixonado, ele vai decair. E aí, num dos dias que ele vai ter que recrutar muito... ele vai ter que juntar muito dinheiro para pagar as diotas, o Camilo vai pegar ele neste momento. Então, ele vai deduzir que o Regis está tentando fugir do país. E aí, ele vai ser preso, porque ele realmente vai ser o principal suspeito da morte, tanto do Lucas quanto do Jardel. Então, depois que acontecer toda essa história em A Dona do Pedaço, vão descobrir que tem a tal bolsa que, supostamente, o assassino ou assassina usou. Que é uma bolsa da Josiane. Uma bolsa que vai ter mais características femininas, vamos assim dizer. Porque é uma bolsa menor, não é muito comum algum homem que use. E aí, o que vai acontecer? O Camilo vai pegar essa bolsa e vai até a casa da Maria da Paz para perguntar se ela conhece essa bolsa, se ela já chegou a ver em algum momento, porque foi essa bolsa que usaram no dia do assassinato do Jardel. E que assumiu... Na verdade, apareceu uma grande fortuna. Então, a Evelina, que também vai estar em cena, que é a mãe da Maria da Paz, ela vai reconhecer a bolsa, e ela vai reconhecer que, no dia que o Jardel foi assassinado, ela estava usando essa bolsa. Só que ela vai ficar quieta. Ela não vai falar para o Camilo. E aí, ela vai, no lugar da Maria da Paz, dizer que o Regis pegou a bolsa naquele dia. E aí, ela vai deixar a situação do Regis, na verdade, bem mais complicada, porque ele já está difícil de se defender. E aí, arrumando cada vez mais testemunhas, né? Porque ninguém viu o crime, efetivamente, falando, tirando a Fabiana. Mas essa aí vai ficar de bico fechado. E aí, ele vai ficar com uma situação complicada. Em contrapartida, a Maria da Paz vai ficar na dúvida, porque ela reconhece a bolsa, mas ela não consegue lembrar realmente de quem é, porque ela chegou a ver. Mas ela não sabe quem realmente seria o dono. Ou ela está tentando disfarçar, não sei. Ela tem uma coisa de defender a própria filha. Aí, a Evelina, depois que o Camilo sair, vai falar assim com a filha dela, olha, eu acho que quem foi a verdadeira assassina do Jardel é a Josiane. E aí, a Maria da Paz vai ficar em choque. Mais uma bomba caindo no seu colo. E a Maria da Paz, não, mãe, você está se enganando. A Josiane é uma pessoa ruim, mas ela não faria um negócio desse, imagina, e tal. E ela vai defender a filha. E aí, no final das contas, ela vai ficar com aquela pulga atrás da orelha. Só que o barato de assistir, pelo menos nessa altura da novela Dona do Pedaço, vai saber se ela realmente vai atrás dessa dúvida dela e defenderia o Regis, por exemplo, ou se ela deixaria essa história assim de lado e deixaria o Regis preso. E aí, outra pessoa descobrisse realmente que a Josiane é assassina. Então, o que você acha que vai acontecer? Maria da Paz, novamente, fica cega em A Dona do Pedaço e não choca ninguém ou algumas pessoas, né? Porque quem está vendo a novela sabe que ela está um pouco mais esperta, mas parece que não tanto. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Entra também aí nos inscritos, porque a gente realmente está fazendo vários vídeos de A Dona do Pedaço para você não perder nada. Então, se inscreva aí no canal. A gente se vê numa próxima. E tchau!